Boa noite ao nosso presidente desta Câmara Municipal. Boa noite aos servidores da casa. Boa noite aos nossos colegas vereadores e vereadoras. Boa noite ao nosso público presente aqui que nos assiste, nos acompanha em nossos trabalhos. E também cumprimentamos aqui as pessoas que nos assistem, nos acompanham pelas redes sociais. Mas, população tibirense, nós aqui neste segundo expediente, na sessão ordinária de hoje, 11 de dezembro de 2023, gostaríamos aqui de fazer algumas considerações sobre o exercício do nosso mandato de vereador ao longo do ano de 2023. O ano está afindando, não sabemos se na próxima terá a sessão, terá a coro, então, nesta sessão, eu gostaria de mencionar, de falar algumas considerações que consideramos importantes. Nós gostaríamos aqui, inicialmente, de prestar um esclarecimento à categoria de professores sobre a questão da nossa indicação da semana passada. É um documento, chegou à mesa do prefeito, com certeza, ele tem um prazo para responder a esta casa, a este vereador, o professor Osmael, que solicitou, que fez a indicação, a cobrança de pagamento de abono salarial para os professores, o rateio do Fundeb. Sabemos que os recursos são estratosféricos, são grandes, aproximadamente 50 milhões de reais. Gostaríamos de, se acha que não deve pagar, que não dá para pagar, mas que preste conta aqui, com transparência, com o que foi gasto esse recurso, o pontapé iniciado foi dado, caros professores. Fiz aqui a indicação, o professor Osmael fez a indicação, no último prazo, a partir de hoje não poderia ter sido mais dada a entrada naquele documento, por isso que eu fiz na sessão anterior, o pontapé inicial foi dado. Aí requer muita luta da categoria, de todos nós, estou aqui à disposição desta categoria, não só desta categoria, mas como de todas as áreas, todos os segmentos sociais da minha querida cidade de Timbiras. Estou aqui à disposição, como sempre estive. Sr. Presidente, ao longo desse pronunciamento, eu gostaria aqui também de relembrar que nós estamos terminando aqui o nosso terceiro mandato, o nosso terceiro ano deste mandato, o terceiro ano deste mandato, deste vereador, o professor Osmael, está encerrando o nosso terceiro ano deste mandato. E aqui nós gostaríamos de lembrar algo que a gente cobrou, que a gente reivindicou, o professor Osmael cobrou, reivindicou, para o bem da nossa população, ao longo do ano. E eu vejo que muitas coisas não foram feitas, e nem foram prestadas conta, e nem justificado nada. Por exemplo, as chuvas estão chegando, aquele trecho ali que vai para as almas sozinhas, precisando de tubulação, ali no bairro Olaria, no bairro da Horta, que nós lembramos ainda daqueles problemas, não foi feito nada. relembramos aqui, promessa de campanha do senhor prefeito, o asfalto, massa asfáltica, para o bairro São Sebastião, alto fogoso, massa asfáltica, asfalto para o Anjo da Guarda, Rua da Cid, Rua da Caema, Rua da Mangueira. Lembramos aqui também a Rua do Carlos Jorge, que foi feito aquele serviço, e praticamente ele não vai resistir a nada, o inverno está chegando, e nós lembramos como é que estava, vai ficar do mesmo jeito ou até pior, não fizeram o serviço. Na área da educação, aqui as nossas cobranças para ar-condicionado em sala de aula, infraestrutura nas escolas, com readequação de banheiros, para estudantes, para professores, não foi feito. Estamos aqui agora no final do ano, que é uma data que o servidor espera aquele abono salarial para quitar suas contas, fazer alguma coisa extra, e ninguém se pronuncia, não há nada que dê um norte, que vá ter o rateio desse Fundeb. E aqui nós estamos sempre nessa luta. É como eu disse no começo do meu mandato. Sou o único vereador de oposição desde o começo, meus colegas vereadores estão aqui, cada um fazendo as suas atividades para o bem do povo, da população. Me mantive sempre nesse papel da oposição. O único vereador de oposição do começo até hoje e até o fim deste mandato. Vereador de oposição que leva para esta tribuna a voz do povo. Nós gostaríamos aqui também de fazer um pequeno esclarecimento sobre, semana passada, alguns professores, colegas servidores e o povo, de modo geral, nos perguntaram sobre algo que saiu nas redes sociais, até no programa jornalístico, sobre essa questão de... Alguém perguntando, professor vereador Osmael, surgiu aí uma conversa, algo nas redes sociais, que a categoria de professor estaria ali rejeitando, você está sendo colocado descanteio por a categoria, que a categoria vai ter um outro nome, outros nomes, e que você está triste com isso, que você... Queria dizer que não existe nada disso, gente. Não há motivos para a categoria de professores, nossos servidores, como a população, de modo geral, ter esse tipo de comportamento com o professor Osmael. Isso é história, um pequeno grupo de quatro, cinco pessoas que tentam forçar a barra em algumas situações, não quero mencionar nomes aqui, até porque nós não estamos aqui brigando, não estou com raiva, a democracia permite, sim, tantos quantos queiram se candidatar, inclusive os colegas professoras que aqui estão também podem ser pré-candidatos, nada contra. Agora, o que soou estranho é alguém dizer por aí, em alguns lugares, que esta pré-candidatura seria a escolhida pelos professores de Timbiras. Gente, isso é um absurdo. Os professores têm sua liberdade de ir e vir, de apoiar, de votar na época da eleição. O que existe agora é uma pré-candidatura do professor e vereador Osmael. Há mais de um ano que a gente divulga, a gente está trabalhando para isso, estamos levando o nosso nome, estamos trabalhando aqui na Câmara, desde o início do nosso mandato, fazendo um mandato participativo. E a democracia permite. Agora, o que não permite é ficar inventando histórias e mentiras, dizendo que a categoria vai escolher, o escolhido é fulano de tal, para ser o candidato, futuro candidato a prefeito pela categoria. Isso é um absurdo, meus colegas professores, me respeitam muito bem, graças a Deus. Não há nem motivos para isso aqui, está certo? Desde cedo eles acompanham, como eles me dizem aqui nos privados, nas redes sociais, o que nós temos lutado e feito pela nossa categoria, professor como sou. Antes mesmo de estar aqui vereador, já lutava, inclusive pelo sindicato, estivemos aqui várias vezes, em greves, passeatas. E agora concorremos a uma eleição, e tenho a honra de fazer parte desta Câmara Municipal, junto com meus dez colegas, vereadores e vereadoras, sou um deles, dei a cara a tapa, estou aqui trazendo as temáticas importantes para esta tribuna, ninguém me calou, nem vai calar, não me rendei, não me curvei, nem me curvo, não tenho medo, não sou cabra medroso para nada nessa vida, só tenho medo de Deus. Temos a humildade, mas também temos coragem. O jogo está aberto, os pré-candidatos estão aí, podem inclusive aparecer mais, agora que não pode, é tentar escantear, tentar dizer, mentindo por aí, que a categoria de professor está escanteando, o Osmael que lutou tanto aqui, olha aí, Osmael, bem feito, lutou tanto, você fez tanto, você, não existe, eu tenho o maior respeito pelos professores, e os professores têm o maior respeito por este vereador, como tem por todos. Então, quando chegar alguém com essa história aí, que dá até para a gente contar quem são essas pessoas, a gente deixa para lá, a gente nem acredita, o professor Osmael sim, é respeitado, pela categoria, respeita toda a categoria, desde o início do nosso mandato, estamos aqui trabalhando, lutando, suando a camisa, colocamos nosso nome à disposição para concorrer na eleição, legislativa, conseguimos ficar com uma das onze vagas, e é como diz a palavra de Deus, nós temos que ser sal, onde chegar tem que ser sal, fazer a diferença, o sal é que tempera, a comida, o ambiente, tem que ter luz, e aí as pessoas começam a se incomodar, invejar, não gostaram, porque eu citei o nome inveja, mas se no próprio céu existiu a inveja, Lúcifer teve inveja de Deus Todo-Poderoso, como que não vai existir isso no meio humano, nos segmentos sociais? Então, se a palavra é essa, eu não sei qual é. Então, só deixando claro que aqui ninguém está com polêmica, não estou citando o nome de ninguém, não estou brigando, não estou querendo confusão, só estou esclarecendo, porque é um momento aqui, meu presidente, como o nome diz, assunto de interesse público, e como eu sou um homem público, as pessoas me perguntaram isso, e não existe isso, dizer que o Osmael foi tirado de lado, não é, não existe isso, todos os pré-candidatos têm apoio de vários professores, eles são livres para escolher, e eu até me arrisco em dizer que o prefeito Antônio Borba ainda tem a maioria, eu não queria que tivesse a maioria, sem pagar, bônus salarial, sem dar as condições mínimas para se trabalhar em sala de aula, mas ele ainda tem a maioria, aí vai o quê? Inventar uma briga entre a categoria, por isso que alguns dizem, Osmael, a categoria é desunida, olha, e você colocou o seu nome à disposição há mais de um ano atrás, e vem lutando, olha aí como não está isso aí, alguém me disse, Osmael, a categoria é desunida, você vai ver, mas claro, gente, que nós sabemos que quem elege, infelizmente, não é só a nossa categoria, até porque todos vão ter apoio, e eu arrisco a dizer, o prefeito ainda continua com a maioria na categoria de professores, e aí, Osmael, por que esse discurso? Vou explicar novamente, algumas pessoas, e alguns professores, me procuraram, e eu estou aqui esclarecendo, porque é um ambiente de esclarecimento, não existe nada disso, professor Osmael, eu não preciso do reconhecimento, eu não quero o reconhecimento da categoria, eu quero que quem seja reconhecido é a minha população, é o meu povo de Timbiras, é a minha categoria de professores, eu não estou exigindo reconhecimento de ninguém, eu não preciso, eu não quero ser melhor do que ninguém, agora o que não pode, é ficar inventando por aí, que candidato é fulano de tal, e o Osmael foi escanteado, nós estamos tirando o Osmael de cena, isso não existe, quem tira de cena, quem bota e levanta, quem traz é Deus, você não tem poder para isso, a sua língua não tem poder de decisão, está certo? Então, são esclarecimentos que nós estamos fazendo aqui, continuamos na luta, quero encerrar aqui, senhor presidente, agradecendo a todos os povoados, todas as localidades por onde passamos, observando, vendo a realidade, trazendo para essa tribuna, no nosso pronunciamento, cobrando, reivindicando melhorias para a minha população, para a minha cidade, que é isso que tenho feito. As injustiças, e como o nosso município está, fez com que a gente entrasse, levasse o nosso nome, de maneira tranquila, para o julgo popular, como uma pré-candidatura, candidatura é mais na frente, é pré-candidatura, estamos fazendo o que tem que ser feito, ouvindo as pessoas, conversando, dialogando, respeitando todas as outras, e quero aqui agradecer as pessoas por onde eu tenho chegado, tenho conversado, bem recebido, graças a Deus, e o que as pessoas dizem isso, Osmael, você é um homem de fibra, eu conheço a sua história, desde menino, desde criança, um cabra guerreiro, um lutador, Deus te colocou aqui naquela câmara, e a parte da população que te elegeu, você está de parabéns, você está fazendo o mandato, pode não gostar de ti, pode alguma pessoa não gostar de ti, mas ama a forma que você está fazendo o seu mandato, muitas pessoas te admiram por isso, Osmael, a tua fibra, a tua força de vontade, está sendo sal, está sendo diferente, é um brilho, é uma luz, e às vezes é esse brilho, essa luz que causa inveja, não é nem o que a gente tem, porque às vezes tem gente que tem até mais do que a gente, mas é o brilho, é querer estar no lugar da pessoa, e isso é triste e é lamentável, então nós estamos aqui, encerrando esse pronunciamento, só queria fazer esse pequeno desclarecimento, não adianta ficar procurando pessoas para tirar pedras, a vez agora vai ser fulano, a vez agora vai ser fulano, você não tem poder de decisão de nada, nenhum poder tem sobre mim nem sobre ninguém, Deus é que tem o controle de tudo, está certo? Tem que ter mais sabedoria e humildade, trabalhar como trabalhamos, para ver o que as coisas vão acontecendo, mentira, com mentira, com fake news, com inveja, e com outras coisas mais, não funciona. queria aqui deixar um abraço a toda a população timbirense, como eu já falei, eu não sei se na próxima segunda terá sessão, terá coro, queria me despedir aqui, de maneira alegre, feliz, aqui não tem raiva, não tem ira, nós estamos apenas esclarecendo assuntos públicos e polêmicos, que algumas pessoas às vezes insistem em julgar, para confundir a opinião pública, está certo? Continuamos na luta, esta luta eu nunca desisti dela, e nunca desisto, qual é essa luta? É a luta de querer o mundo melhor, querer Timbiras melhor, querer o meu povo mais alegre e mais feliz, que Deus nos abençoe, um feliz Natal para a população timbirense, para todos nós, para toda esta Câmara, todos nós timbirenses, a nossa população tão sofrida, e que o ano de 2024 seja bem melhor do que o de 2023, que Deus continue nos abençoando, dando sabedoria, coragem também para o enfrentamento das coisas que precisam a gente enfrentar, muito boa noite a todos, que Deus nos abençoe sempre, um forte abraço.